E o Ronaldinho Gaúcho, hein? Ex-jogador brasileiro que aprontou mais uma, o rei do rolê aleatório, Dani Brandi, quando ninguém nem esperava, apareceu num reality show turco. O que aconteceu? Tá bom, querido. É na Turquia, fazendo história, vivendo, porque esse sabe viver. Quem conhece e acompanha o Ronaldinho Gaúcho sabe que ele não é de recusar nenhum convite. Chamou, ele vai. Ronaldinho quiser aparecer na minha festa, fica à vontade, viu? Vai ser um rolê meio aleatório também. Bom, gente, a gente compartilha com vocês as imagens que já estão na tela. Ele participou desse reality na Turquia e aí foi convidado a participar de uma partida de futevôlei. E claro que ele fez bonito, gente, um golaço ali, olha que coisa linda, fez história, foi aplaudido, inclusive, assim que entrou nesse reality por todos os participantes, porque é conhecido aqui, é conhecido internacionalmente, por isso que é uma presença ilustre em vários rolês como esse. Não só jogou futevôlei, como estava usando ali uma camiseta de basquete, ou seja, ele faz história sempre. Dessa vez, ele estava em Dubai, ele já apareceu, inclusive, em Dubai, mas dessa vez ele foi fazer uma participação nesse reality daqueles que é de estilo sobrevivência. Era uma prova que envolvia futebol, ele teve, então, essa partida de futevôlei, uma de futebol de areia também nessa. Ele, inclusive, fez um gol de bicicleta, que é esse que a gente compartilha com vocês nas imagens. Ele é ex-jogador, foi a atração entre os participantes, foi super bem recebido. As imagens, obviamente, viralizaram nas redes sociais, como tudo que envolve o próprio Ronaldinho Gaúcho. Afinal de contas, não é todo dia que a gente vê, né, um campeão aparecendo numa prova de reality. E a gente já fica pensando no próximo rolê, porque o final de semana nem chegou, né? Então, a gente está acompanhando os bastidores aqui. O próximo rolê aleatório do Ronaldinho a gente compartilha com certeza com você. Amanhã que cestou, né, e já está acontecendo isso. Já nem é cestou e ele já está assim. Imagina no cestou, no sabadou. Fica até medo. Isso que ele mostra, imagina o que ele não mostra.